That's it! É, isso aí. 5.108! Galerinha! Finalmente! Depois de muito tempo, muitas horas, muito sofrimento nesse posto, iremos nos levar das agarras do nosso tio AJ, mano. Finalmente! Glória! O que? Vocês viram? Há cobre no meio! Tá falando que o lugar que você tem é muito da hora e que você tem teu dinheiro, beleza? Vem aqui, você está todo angriado e tudo. Esqueci de te dizer. O boss deixou sua lida, algo que deveria te ajudar com a lida. Vem ver sua área de parque. Peace! Denis Defense? Caralho! Acabou. Acabou. É isso. Acabou! Acabou as missões. É uma máquina que dá coisa pra você tacar, porra. Vai se fuder, mano. Esse é o fim? É isso que eu recebo? É isso. Carrinho de mão, mano. Se fuder, velho. Tá funk, mano. Ah, pelo amor de Deus! Vou fazer um strike aqui, ó. Oxi, nem mexeu. Galera! É isso, então, né? Tem coisas pra fazer no jogo ainda? Tem. Tem como pra workshop, tem como pra o armazém, tem como contratar mais funcionários, tem uns decoraçõezinhos ainda pra fazer e tudo mais, mas as mecânicas básicas, nada vai mudar, tá? Aparentemente, eles ainda vão adicionar coisas no jogo. Vocês falaram aí, por exemplo, que eles vão adicionar aqui o negócio de limpar carro, né? Que não tem mesmo. Não tem mesmo, não. Eu não vi lá, não. Tem umas decorações pra botar aqui em volta, mas não tem como recuperar isso, não. Então, top, tá? Vamos esperar. Eu vou esperar novas atualizações, que sabe o jogo tem uma expressão, coisa do tipo assim. Só que eu não vou continuar, tá? Eu não vou continuar, porque tudo que a gente tem pra fazer aqui, no momento, é meio que sem sentido. Gente, é muito repetitivo. Muito repetitivo. Vai ser... Não vale a pena, tá ligado? É... Mas quando eles lançarem novos conteúdos pro game, definitivamente eu vou voltar. Aí, se der pra voltar nesse safe aqui, se não der, suave também, tá? Mas, enfim. Jogo é bom? Pra caralho. Compensa comprar? Compensa. Horas e horas, mano. Horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas de diversão, mano. Cara, o jogo é bom, cara. Ele é divertido de jogar, tá? Muito da hora, mano. Muito da hora. É um jogo que, tipo assim, ele não vai te estressar. É um jogo... Às vezes, ele vai tentar te incomodar o tempo inteiro, mas ele não é... Não é chato, tá ligado? Não é nem um pouco chato, mano, jogar. Ele é um jogo bem sossegadão, mano. E, enfim. Vale a pena, mano. O jogo é bem feito, cara. Muito bem feito. Muito bem feito. Só o final que é muito merda. É, eu achei que, tipo assim, o jogo teria uma história um pouco mais empolgante. Vou falar bem a verdade, tá? Vocês lembram que quando eu comecei a fazer as lives desse jogo aqui lá... Primeiro dia. Eu virei e falei, mó, mano. O jogo deve ter história legal e tal. Tem uma historiezinha legal, mãe. É, mas é uma base mesmo, né? Vocês viram ali. Não rolou nada no final das contas. Mas é isso então, né, mano? É só meio... Mano, só isso aqui já vale o jogo, galera, ó. Poldos! Mas o jogo é bom, mano. O jogo é muito bom, cara. Vale a pena, mano. Quanto é que ele tá custando? Eu acho que ele nem tá tão caro, velho. Bem, nada tá barato hoje em dia, né? Mas... Acho que ele não tá tão caro, não. Ih! 38 conto, cara! Vale demais a pena, meu irmão! Por 38 mangos? Vale. Pra caralho! Nu! Show e fechado, barça. Show e fechado. Ah, olha a animação do reset do armazinho. Já era, mano. Obrigado.